Salve rapaziada, a motinha tá de volta, tá, o que que será que aconteceu? Olha lá, eu já sei o que aconteceu, olha ali rapaziada, ó, aqui ó, ó, vocês veem a força do motor, hein? O motor tá forte, Neguinho, será? Olha aqui, véi, a gente soldou, mas não aguentou não, ó, derreteu, hein? Um crocodilo comeu, um crocodilo que comeu, um crocodilo Dante, como que é o nome lá do cachorrinho que o crocodilo comeu, coitadinho do cachorrinho lá? Lá, vixi, não dá coitado, né, mano? E a mulher falando assim, não, volta pra cá, mas a mulher também vou falar, vem de lá e pega, o cachorro tá lá na beirada, vem de lá e pegar o cachorro e já trazer pra ela, não. Não, aí o cachorro, o crocodilo comeu o cachorro e comeu o peão do Marcos, comeu o peão junto, olha aqui, você comprou corrente lá boa, Neguinho. E agora, não vai fazer funcionar esse trem aqui? Será que vai ter que comprar outro, né, ó? Ou senão vai fazer um suporte aqui. É, mas, é, se quiser fazer um suporte de alumínio, faz um suporte de alumínio, encaixa aqui assim, pra não ter que comprar outro, e eu vou colocar aquele KM Fit pra regular o painel aqui. É, pra seguir, né? É. Ah, e outra coisa, ele trouxe a outra CG, a CGzinha ali também, ó. É, aquela lá é de 99, né? É, motorzinho original de 99. O que que dá pra nós fazer nela, será, hein? Ah, dá pra montar umas 880 cilindradas, mais ou menos? Então, eu não sei o que ele quer que faça essa moto aqui, eu vou ligar pra ele pra ver o que ele quer que faça essa moto aqui. Ele mandou a chave? Ele mandou a chave das duas motos? Eu já vou tirar o tambor que tá ali também, porque, você lembra que a gente mandou com o tambor lá? Não, a gente. Ah, é mesmo, sabe que não tirou não? Tirou nada, que eu não veio ter tirado. Tá aí. Então, rapaziada, é... Thorin, que já pega a chave aí, já segura aí, pra não esquecer, porque da última vez, vai ter que adaptar um tambor aqui, que vem sem chave. Ó, e... Infelizmente, aqui, rapaziada, vai ter que abrir o motor inteiro da Tudeia aí, pra poder trocar o eixo do pião. Você acredita, neguinho? Eu acredito. Que foda, né, meu? Tem que desmontar o motor inteiro, o motor não tem nenhum vazamento, ó. Foda isso, eu monta o motor assim... Filhazinho, depois você desmonta, dá pra essa um vazamento que nunca mais sai. É, porque aqui no carro, esse motor aqui, não é só você ir ali na loja ali, comprar a junta... Aqui tem que fazer tudo, aqui tem que fazer a junta do motor inteiro. A junta do cilindro, a junta do meio, tudo, tem que fazer tudo, tem que fabricar. A junta do meio, a junta do cilindro, aqui é tudo fabricação própria, fiz aqui, não existe. Esse motor aqui não existe em lugar nenhum, é só aqui mesmo. Então é isso daí, né, meu? Bora desmontar a motinha aí, semana que vem a gente vai ter as duas agora. Aquela ali, é... Projeto novo. Ele vai querer fazer um projetinho novo, eu não sei o que ele vai querer fazer nela, mas ele não colocou roda ainda nela ou não? Ele falou que ia colocar umas pés de galinha nela, eu acho, não ia também ou não? Então, não sei, ele trocou, ele trocou aquelas brancas lá... O que ele fez essa moto aqui, que é, não mexeu na nada? Ele pintou as rodas, eu vi o vídeo lá. Ele pintou as rodas de preto? Foi. Ele mesmo? É, ele mesmo. Ah, duvido, foi ele. Depois ele trocou as raiações, mandou um cara mandar. Ele pintou no varal dele lá e tem todos os bagulhos. É mesmo? O bicho é doido, meu. Também não vi esse vídeo, eu não vi não. Olha aquele com retrovisor, ó. Cubo, pendurou o cubo. Ó, retrovisor aqui, ó. Doido pro neguinho quebrar o retrovisor, ó. Não, mas as manobras aqui tá mais, hein, mano. As manobras que colocou agora também? Não, ele machucou a mão, sangrou, ficou vermelho. Ah, bom. Ah, não, essa manopla aqui não vira nada, não, meu. Essa manopla aqui tá doido, olha aí. Vai arrancar essa manopla aí. E o escapamento é original? Deixa eu ver. É original? Pô, mas tem o escapamento da Today aqui, o escapamento Fortuna lá, mano. Dá pra nós pôr aqui, lançar aqui nela. Verdade. O Fortuna que tava andando na Today. É. Dá pra pôr aqui, dá pra nós dar um talentinho nesse motor. Pôr um pistãozinho, 4 milímetros, um comandinho. É isso mesmo. Nesse original mesmo, pra ele curtir lá, pra brincar dia a dia. Pra sair do original, né? Pra sair do original, pra ficar uma 99, mas... Andável. É, andável, melhorzinho. Ele anda nessa moto aqui, anda nada, né? Nós que falamos os correm nessa moto. É mesmo? É, mas... Mas a moto tá friazinha pra andar, tudo. Tá, tá. Então ele quer que faz os correm mais rápido, então. É, mais rápido. Ah, ele quer que faz mais rápido. Não, já monta na... Já põe um comandinho, porque a Today não deixa ninguém andar, né? Não, só pro vídeo, só. É, só pro vídeo, né? Não, não é a Today não. A Today, a XJ, Corvette, ninguém anda, né? E aí a CBN. E aí com as duas motos, ou com o Corvette com a moto, pra fazer algum vídeo, aí... Ah, aí não tem jeito, né? Aí não vai com as duas motos. A mão tá abraçando perto das duas. Então é isso, ó. É, vamos desmontar o motor aí. Ainda bem que a moto, pelo menos dessa vez, não vai quebrada, né? Veio quebrada assim, veio quebrado pião, mãe. Pelo menos o motor tá filé. E o motor, como que tá? O que que ele tá achando do motor? Você que tá lá com ele todo dia. Tá forte, hein? Tá forte. Ele tá curtindo a moto? Tá, tá curtindo a moto. E a moto tá redondinha, né? Vixe, tá andando a moto. Ele tá aprendendo a empinar agora com a moto. Tá, mano. Pior que tá. Que bicho é foda, né? Que bicho é zico. Eita, e olha... Quero ver a XJ depois. E aí, a... Com essa é fácil empinar, né? É. Só dá uma mandadinha aceleradora, já trepa. É só ele só. Dá uma aceleradinha, já é. Ó. E dá pra nós dar mais uma alongadinha na transmissão aí, né Gui? O que você acha de dar mais uma alongadinha na transmissão? Tem que ver, né? Porque a moto não é de racha, né? Mas o jeito que tá, acho que tá bom. Você acha que tá bom pra... Tá. Porque passaram no dinamômetro, os caras querem testar a velocidade final. Eles não querem testar... Não, é cavalaria. Ah, quer nada? Ele falou que quer testar a velocidade final, não quer testar a cavalaria. Então eu coloco um pinhão 24 aqui, uma coroa 20. Pra testar a final, né? Aí vai dar tudo que tem que dar. Vai dar 2,99. Não, mas é que... Essa coroa aqui tá com... Acho que colocar um 17 ali na frente já fica bom. Ah, já tava o 17, né? Não, não era. Era o 16. Último agora? É, o 17. Não, o último foi o 17. Eu não levei o 16, foi o 17. Não ia colocar o 18. Ah, é verdade. O 18 não coube na carcaça, mano. O 18 não passava aqui na carcaça aqui, rapaziada, ó. É, nesse... Aí... Dá pra não pôr o 18, é só nós tornear ali na fresa. Agora nós temos a fresa, mas põe na fresa aqui. Tornei já. Fresa aqui, ó. O motor. Põe o pinhão 18 e deixa a coroa que tá ali. É, isso não é. Ou dá pra deixar o 17 aqui e baixar a coroa pra 30 também. Tem essas duas opções, né? E que baixar não. É 32 aí. Não. Não, você... Baixa pra 30. Ah, tá. É verdade, pra alongar a moto. É, pra alongar um pouquinho mais. Tem que ser uma moto que ele consegue passar um dinamômetro, pra dar pelo menos uns 200 por hora no dinamômetro. É. E uma moto pra ele empinar. Aham. Com a mesma transmissão, entendeu? Porque se alongar muito, fica uma moto só pra acelerar de final, né? Aí, pra empinar, já tem que forçar um pouco mais aí a embreagem. E a embreagem tá filé ainda dessa moto, hein? Tá tudo filé a moto, né, meu? Olha, agora tem. Agora dá pra me andar mesmo com a moto aqui. Não, agora vai dar pra me andar. Tá, bicho. Ela vai dar um top speed nela ali. Vai, mano. É. Tá maciado já o motor mesmo, né, meu? É verdade, né? Nem fez top speed com ela, né? Não, não fez top speed. Ela vai desmontar aqui. Vai colocar a sonda bonitinha de novo. Vai instalar a sonda. O escapamento dele já tem ali, já, ó. Pode ver que já tem esse momento que já tem o sensor. Ah, e fazer os aerokip. Tirar tudo essa gambiá aqui, que na época não tinha. Tava tudo fechado aqui, mas agora acho que a gente consegue ir atrás já. E desenvolver um aerokip pra colocar aqui, né, Niguinho? O que você acha? Ele é, vixi. Vai ficar bom. Aí, ó. Meter a sonda nesse quadro aí, viu, Mike? É, vai ter que meter a sonda. Meter a sonda aqui, galera, ó. Vai ter que fazer uma chapa aqui, ó. Fazer um suporte aqui pra pôr radiador, porque... Ó, já soltou de novo, ó. Tá vendo? Tá soltando. Então a gente vai fazer um suporte com... Com dois parafusos aqui, ó. Pra prender os dois ladinhos aqui, ó. Certo? Aí já era, né, né? Aí resolve. Aí filé do boi. Mais da filézinha. E a Tudê aqui. A CGzinha aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então vai ter as duas motos aí agora, aí. Pra gente dar um talento nelas aí, né? Então, vamos liberar aí pra você ir embora, né? Liberar, partiu. Dozentinha. Ah, vai de boa. Devagarzinho. Pra mim tem que vir devagarzinho, né? Momentinha. Agora. Agora já vai gravar um top speed. Já vai gravar um top speed, ó. 187. Falei pro Mike. Ô, Mike, vem. Dá quanto será de finalzão mesmo? Ó, me falaram que dá 187. Só isso? É, os caras limitou a 187. Aí eu não sei quem que foi. Não, não posso falar, não posso comprometer ninguém, né? Nossa. O Mike limitou esse carro aí pra vocês não correr isso assim. Ah, certeza. O Mike colocou limitador no carro. Mas nós vamos usar o carro pra fazer os corres, né? É, então. Rapaz do céu. Mas 187, hein, pai? É pouco, né? Vamos fazer uma outra passagem. É, pô, é. Carreta 10 aí. Carreta dessa velocidade, meu. Né, ó. Hein, as carretas dessa velocidade aí. Aí, então. Toma pau pra tudo aí aqui, tranquilo, né? É verdade, né? Isso aqui é bom. Toma pau. Mano, queria tanto jogar o Motor Twister ali, mas... O Mike não trouxe o Motor Twister. Aí, pede. O Mike. A gente tem falado pra ele trazer o Motor Twister. Fala pro Mike trazer o Motor Twister pra não adaptar ali, neguinho. Quer ir trazer? Pro Mike trazer o Motor Twister, porque não tem o Motor Twister aqui. Faz uma aí pra Deus ver. Faz uma aí, traz o Motor Twister pra não adaptar um canhão ali pra você. Aí vai ficar da hora, hein? Ó, aqui é um canhãozinho. É. Pra montar um canhãozão pra você ali. Aí a gente vai ficar forte. A gente vai montar um bagulho da hora mesmo, né? É. Não, é ser. Não é nosso, mano. Nossa, o Motor Twister fica top, hein? Fica, né, mano? Falei pra eu. Não quer tirar o Scorpion do Borso? Ô, Mike. Tira aí a... Tira o Scorpion do Borso, mano. Falei, Mike, ó. Traz o Motor que o restante nós se vira. Traz o Motor que o restante nós dá um jeito, filho. Aqui só não faz dinheiro, mas motor fuçado... É o que não sobra. Não, não é verdade. É meio que igual o Mike, é sério mesmo. É. Você podia fazer um motorzinho pra nós. Ó, a moto vai tá aqui. Pensa aí. Ela vai levar só a Today. Deixa essa moto aqui. E na próxima vez nós já traz o Motor Twister. Vai no corre, no desmanche aí. Que você vai conseguir o Motor Twister pra fazer aqui. O resto deixa por minha conta. Né? É isso? Isso aí. Então o próximo vídeo a gente vai desmontar Today. Vamos analisar como que tá o Motor. O Motor tá normal. Não, tá filé. Vamos ver se tá com filézinho, como que tá os desgastes. Dá até que melhorar algumas coisinhas também. E o que dá pra melhorar, Melo, aí a gente vai melhorar, beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho